Senhor, eis-me aqui Pra te louvar e adorar Senhor, encontra em mim Descanso perfeito na tua habitação Eu quero ser as mãos que afagam tua face Eu quero ser a voz que soa em teus ouvidos Pra te louvar Ó Senhor, pra te exaltar Senhor, um lugar, uma morada especial para ti Um lugar, uma morada especial para ti Ó Senhor, eu quero ser, eu quero ser Um lugar, uma morada especial para ti Um lugar, uma morada especial para ti Ó Senhor, eu quero ser, eu quero ser Um lugar, uma morada especial para ti Um lugar, uma morada especial para ti Pra ti, pra ti Senhor Um lugar, uma morada especial para ti Eu quero ser Um lugar, uma morada especial para ti Um lugar, uma morada especial para ti